Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita e na receita de hoje nós faremos um doce de abóbora delicioso macio por dentro e com aquela casquinha crocante por fora que fez parte da infância de muitos então vem comigo vou iniciar adicionando abóbora na panela aqui eu vou utilizar um quilo de abóbora já descascada abóbora que eu tô utilizando é aquela abóbora japonesa eu gosto dela porque ela é mais sequinha abóbora paulista também dá certo mas pode fazer com a que você tiver em casa vou adicionar aqui uma xícara de água 250 ml e eu vou utilizar uma xícara de água para cada um quilo de abóbora para poder cozinhar não vou colocar muita água porque ela vai soltar água aqui você pode colocar um pauzinho de canela se você gostar cravos também para cozinhar junto e agora eu vou deixar cozinhar aqui até ficar bem macia conforme você aperta ela desmancha em torno de 10 a 15 minutos pode tampar para cozinhar mais rápido eu já volto com vocês já cozinhou e o ponto é esse daqui que tá bem macio inclusive conforme eu vou mexendo ela já vai se desfazendo e aqui perceba que tem bem pouquinho a água quase toda a água que eu coloquei foi absorvida eu gosto assim para ele não ficar muito difícil de apurar depois não ficar muito aguado mas se enquanto você estiver cozinhando você observar que ele está secando a água pode colocar mais um quarto ou mais meia xícara de água de água conforme a necessidade para terminar de cozinhar bem esse daqui é o ponto que os pedaços estão se desfazendo pode apagar o fogo e depois de cozinhar então vamos retirar a abóbora do fogo eu vou retirar o pauzinho de canela se tiver cravo retire eu vou colocar essa abóbora cozida aqui em outro recipiente para poder amassar se você quiser e conseguir pode amassar dentro da panela mesmo então agora olha só eu vou amassar até não ter nenhum pedacinho de abóbora alguns pedaços já foram se desfazendo mas ainda fica bastante pedaços então amasse bem até ficar bem homogêneo bem lisinho amassei tudo agora eu vou voltar para a mesma panela que nós cozinhamos a abóbora para evitar sujar muita louça né e agora aqui eu vou colocar 500 gramas de açúcar para cada um quilo de abóbora eu utilizo 500 gramas de açúcar vou adicionar uma colher de sopa de vinagre o vinagre ajuda a formar a casquinha eu vou misturar tudo aqui até ficar bem misturado o açúcar com abóbora e enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal acabou de conhecer já aproveita para se inscrever é só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo inscrever-se clica também no Sininho que vai aparecer assim você sempre vai ser avisado das receitas que eu postar aqui no canal combinado então já se inscreve quem se inscrever me fale nos comentários o seu nome e me inscrever no canal para eu mandar um abraço de boas-vindas para vocês e aproveitando um abraço para todos os inscritos novos dessa semana sejam todos bem-vindos bem já misturei tudo aqui vamos voltar para o fogo agora eu vou levar esse doce em fogo médio mexendo de vez em quando só para cozinhar por igual no início não precisa ficar mexendo sempre a cada um minuto você mexe um pouco e vai mexendo até ele apurar enquanto isso já me fala aqui nos comentários se esse doce de abóbora também fez parte da sua infância aqui eu sempre comprava aqueles docinhos de abóbora de coração no mercadinho perto de casa e você fez parte da sua infância? me fale aqui nos comentários bem então eu vou mexer aqui de vez em quando até ele começar a ficar firme começar no ponto de desgrudar do fundo da panela mas eu mostro para vocês olha só meus queridos eu já estou mexendo esse doce aqui há 15 minutos em fogo médio tá quase no ponto ainda não chegou o ponto ainda vou mexer por mais uns dois minutinhos aqui enquanto isso se você está gostando já curte aqui compartilha compartilha com aquele familiar que ama doce de abóbora que com certeza eles vão amar inclusive estou fazendo esse doce a pedido de alguns inscritos porque eu fiz um doce de batata doce e daí me pediram o doce de abóbora então espero que vocês gostem estou mexendo aqui há 18 minutos e veja só como que fica o doce esse é o ponto você mexe a massa e conforme você mexe dá para ver o fundo da panela e a massa desgruda toda da panela olha só eu mexo a massa vai toda em bloco para o lugar que eu puxar olha só para lá para cá esse daqui é o ponto é uma forma de você ver o ponto do doce uma outra forma é você deixar assim todo lisinho aí você pega um pouco do doce e joga por cima se ele ficar no formato não se misturar é que está no ponto pode apagar o fogo eu retirei do fogo vou mexer aqui por um minuto para começar a resfriar e agora eu vou aguardar aqui quatro minutos só para começar a esfriar para a panela esfriar um pouco porque tá muito quente e daí nós já vamos modelar e agora vamos dar o formato de docinho olha só aqui está já fiz o formatinho de doce pode fazer mais arredondado como você preferir e agora vem a parte mais difícil que é deixar ele secar para formar casquinha eu vou deixá-los secando por três dias em um local fresco e arejado pode colocar uma telinha ou um tecido bem fininho por cima para não sentar nenhuma mosca daí eu volto aqui e mostro para vocês bem meus queridos aqui está e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou por dentro mas antes se você já tá gostando já curte aqui compartilha deixa um joinha pelo menos se você gostou e quem gostou muito me fala nos comentários amo doce de doce de abóbora combinado olha só que maravilha que fica o que você achou desse doce de abóbora com casquinha crocante me fale aqui é isso meus queridos eu espero que vocês tenham gostado espero vocês aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com deus